Às vezes, pessoal, eu tenho que falar a verdade, eu sei, eu poderia, o conto da sereia, já ouviram o conto da sereia? Eu poderia vir aqui, não, pessoal, é fácil, não precisa estudar, não precisa, é só dar o play, é só dar o play na videoaula, é só dar o play na videoaula que você vai passar. Eu poderia falar isso, o conto seria mais sexy, porque o cara vem aqui, ele vê eu falando em 60 dias, ele acha que é um milagre, ele não vê que tinha aluno meu que acordava 3 horas da manhã, ele não vê que tinha aluno meu que fazia a prova todo dia, um volume altíssimo de prova, técnicas de memorização, técnicas de aprendizagem, ele não vê isso, ele acha que é uma mágica, né, ele acha que é um passo de mágica, ele não vê a preparação, a técnica, o método, a estratégia, a tática, ele acha que é um passo de mágica. Não existe, pessoal, é medicina, pessoal, nós estamos falando de medicina, meu querido, se fosse fácil, tu acha que a galera não ia passar? Sabe quanto é que o médico ganha, pessoal? Alguém sabe quanto é o salário do médico? Eu falar de dinheiro, tá, medicina não é só sobre dinheiro, tá, mas a maioria das pessoas que escolhem medicina é por dinheiro, tá? A maioria é por dinheiro. Vou julgar aqui? Não. Quem sou eu para julgar? Cada um faz o que quer dar dinheiro. A maioria é que entra lá, né? Então, assim, o cara médico, assim, formado, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, eu tenho amigos que ganham 30 mil. Então, assim, quem que não quer ser médico? Tem vários que querem. Mas é todo mundo que passa? Não. Eu tenho uma aluna minha, que ela foi aprovada, que ela era fisioterapeuta e foi aprovada em medicina. E aí ela fala que quando ela foi fazer, quando ela foi fazer fisioterapia, ela falou que 70, 70% da turma dela queria medicina, mas não conseguiu. Meu querido, 70% de uma turma de fisioterapia, segundo o relato dessa minha aluna, queria medicina. Por que eles queriam medicina e não fisioterapia? Conta aí pra mim, pessoal. Por que os caras queriam ser médicos e estavam fazendo fisioterapia? Por quê? 70%. Então, tu acha que se fosse fácil, todo mundo não ia passar? Então, assim, não é fácil, meu querido. A minha função, o que que eu faço? Eu tenho uma técnica que possibilita você acelerar isso. Eu tenho uma técnica que possibilita você acelerar. Se você chegar pra mim, não lembro. Tá tudo bem eu ficar seis anos no cursinho. Tá tudo bem. Eu aguento seis anos. Tá tudo bem. A cada ano que eu reprovar, eu vou lidar bem com a minha reprovação. Eu sou zen. A cada ano que eu não passar, eu fico tranquilo. Eu não vou ficar triste por uma reprovação. Eu não vou ficar inseguro a cada reprovação. Bem pelo contrário. A cada vez que eu reprovar, eu vou ter mais vontade de estudar. Eu já escutei isso. Não, não. Tá tudo bem. Se eu ficar cinco anos aqui, tá tudo bem. Não tem problema. A cada... O cara tem a coragem de dizer isso pra mim. A cada reprovação que vier, eu vou levantar a cabeça e vou continuar estudando. O cara fala isso pra mim. Se tiver alguém aí que já foi reprovado, pode comentar. Pode comentar. Se aumenta a motivação ou reduz a motivação? Assim, quem conhece a minha história sabe que eu já fui reprovado. E eu fui reprovado, eu fiquei um ano e meio parado. Eu caí um tombo tão forte que eu fiquei um ano sem conseguir estudar. Eu mentia pra mim que eu tava estudando. Mas a minha motivação, ela evaporou. Que nem quando você aquece água, a água evapora. A minha motivação, a minha disciplina, tudo sumiu. Parecia que tinha uma corrente, pessoal. Tinha uma corrente assim, me puxando, sabe? Eu queria ir e a corrente me puxava. Eu queria, pô, eu vou começar a estudar. E a corrente me puxava. Eu me levantava e a corrente me puxava. Parecia que tinha uma tonelada nas minhas costas e eu não conseguia. Entendeu? Eu não conseguia me levantar. E aí eu tava com 22 anos e aí eu não conseguia voltar a estudar e eu comecei a pensar, pô, meu Deus. Não, até o fulano lá que demorou 5 anos. Tinha uma guria da minha cidade, 5 anos. Ela fazia os melhores professores, os melhores materiais, estudava no ar-condicionado, não sabia fritar o ovo. Berço de ouro. Clássico berço de ouro. Melhores colégios, melhores notas. O berço de ouro. E a guria 5 anos pra passar. E aí, inclusive, tinha uma placa dela assim, gigante assim na cidade. Aprovada, né? Depois de 5 anos a guria foi aprovada. Aí eu pensei, cara, se ela demorou 5 anos, imagina eu que fui reprovada na história. Aí eu pensava, cara, será que não tem uma forma de acelerar isso, né? E aí eu trabalhava em academia, né? Eu fiz 5 semestres de educação física. E na educação física, eu trabalhei com jogadores de futebol e tem muito essa questão da performance, né? Como é que eu aumento a minha performance? Como é que eu aumento a minha velocidade? Como é que eu aumento a minha resistência, né? Na educação física, eu trabalho muito o quê? Com performance, né? Performance mental e performance física. Acelerar, melhorar a minha velocidade, melhorar a minha resistência, melhorar a minha agilidade, né? Então, se fala muito isso. E aí, eu tinha montado na educação física e eu me perguntava muito, pô, cara, será que não tem uma forma de eu acelerar isso? Né? Eu pensei, se eu aumento, se indo na academia treinando todos os dias, eu aumento a força do meu músculo, será que se eu... Não tem uma técnica, não tem um método para me treinar mais o cérebro? Será que eu nasci burro e eu vou morrer burro? Será que é tudo isso, né? E aí, o pessoal comentou muito essa questão da fé, né? E aí, eu falava assim, pô, Deus, você deixou eu sonhar com a medicina, sacanagem que tu fez comigo, né? Você deixou eu sonhar com a medicina, você deixou eu viver no futuro médico, e você fez eu nascer com um problema no cérebro, que eu tenho TDAH e dislexia, né? Pô, Deus, para que fazer isso comigo, né? Que azar é esse que tu botou para mim, né? Deixou eu sonhar com a medicina, deixou eu visualizar eu sendo médico no futuro, eu ajudando as pessoas, e aí você me dá esse presente, um problema no cérebro, uma família pobre, eu tendo que estudar, eu tendo que trabalhar, e ainda eu sou burro. Será que eu sou tão azarado assim? Pô, Deus, que sacanagem, né? Aí o cara começa, pô, será que Deus existe? Não é assim? Pô, Deus não gosta de mim, será que o cara existe mesmo, né? Né? Será que não é para mim essa parada? Entendeu? E aí, pessoal, você pede um milagre, e ele te derruba, ele te derruba para quê? Para ver se você é forte mesmo, ele está te derrubando, para te fortalecer, para ver se você realmente quer isso, ou é um sonho pequenininho. E aí ele vai te derrubando, ele vai te derrubando, só que tem uma coisa que eu aprendi, pessoal, ao longo dessa jornada, tem uma única coisa que eu aprendi, e ninguém faz eu pensar o contrário, se o cara deixou você sonhar, é porque é seu. Ele não coloca nem um fardo nas suas costas, ele não vai colocar um fardo nas suas costas, que você não consiga levantar. Tudo?